Estamos recebendo a Marina Pessoa, que é diretora da Famigerada Filmes. É bom ter você aqui, Marina. Prazer, meu. É uma empresa nova, nascida em 2011. Isso, exatamente. Qual é o tripé de atuação da Famigerada? O que você destaca? Hoje em dia a Famigerada tem um braço muito forte em publicidade. É o que a gente mais faz, é como a gente começou e hoje em dia é a nossa principal rotina de trabalho. A gente faz também muita coisa pra internet, que hoje em dia é uma demanda que está crescendo cada vez mais. Estão se criando diversos formatos e o público tem crescido cada vez mais também. Então a gente está de olho aí nesse novo mercado. E também, como não poderia deixar de ser, estamos querendo entrar também na área de conteúdo pra TV. Porque agora também existe uma nova lei que está abrindo um espaço que nunca houve na TV. Para as produções nacionais. Produções nacionais, exatamente. Então estamos começando a desenvolver alguns projetos aí pra conteúdo de TV, sempre na área de ficção, que é a nossa principal atuação. Você tem feito alguns trabalhos muito especiais. Sim. Não é? Eu gostaria que você falasse a respeito de um que já virou um filme internacional, um comercial internacional. Isso mesmo, inclusive já foi premiado, exatamente, no Portada, que é um dos principais festivais da América Latina. Que é o nosso grande cliente até hoje, que é a Open English. A gente, eu digo aí que foi uma espécie óbvia de talento, de trabalho e tal, mas também um pouco de sorte. Porque logo que eu abri a produtora, pintou essa concorrência pra fazer as campanhas da Open English. E eles decidiram fazer uma concorrência especialmente entre produtoras. Porque o Andrés Moreno, que é o presidente da Open English, ele já tinha tido experiências com agências antes na Venezuela, que foi onde a escola surgiu. Só que ele sempre foi muito ativo em todas as áreas da empresa e ele, inclusive, tinha ideias de como ele queria que fossem os comerciais da empresa dele. E aí, quando a Open English chegou aqui no Brasil, eles abriram uma concorrência com grandes e pequenas produtoras. E uma das demandas dessa concorrência foi que a gente fizesse a criação dos roteiros. Então, entramos lá nessa concorrência, junto com outras que já tinham anos de mercado. E foi a gente apresentar pro Andrés, o presidente da Open English, que foi aprovado. E aí, desde então, começou uma enorme parceria que a gente tem com eles até hoje. Já estamos no quarto ano de produção das campanhas pra ele no Brasil e na América Latina. Colando, Napoleão? Não, 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 hein? Aprender inglês do jeito tradicional ficou no passado. Agora, com o Open English, você aprende inglês pela internet. Open English, o método inteligente. E o Guaraná, nós temos um brinde aí, adocicado pelo caminho. Sim, um brinde bem doce, bem gostoso. Sem dúvida. A gente pegou essa campanha do Guaraná pra fazer durante a Copa do Mundo aqui no Brasil. A ideia era trabalhar com o conceito de marketing real time, que é o marketing em tempo real. A ideia da agência, muito boa, inclusive, foi prever as mais diversas situações que poderiam acontecer durante os jogos da Copa. E criar vines, que são videozinhos de seis segundos que rodam em looping, relativo a essas mil situações. Então, por exemplo, um juiz que não deu um pênalti, um jogador que se machucou, um juiz ladrão, ou um gol. E aí a gente fazia esses vídeos, sempre pequenos comentários bem humorados com relação a essas mil situações. E aí, conforme essas situações iam acontecendo durante os jogos da Copa, o Guaraná, que tinha já todos esses vines catalogados e tal, ia soltando nas redes sociais, exatamente assim, quase no mesmo segundo. Foi, assim, bem bacana, teve bastante repercussão e foi um trabalho inusitado que a gente nunca tinha feito até então. Mas você tem produzido pra UOL, PagSeguro. Sim, eles nos procuraram pra fazer uma campanha sobre o PagSeguro, que tava lançando um leitor de cartão de débito e crédito. Convidaram a Renata Fan pra participar e fazer a apresentação do produto. E fizemos, então, esse filme com ela, que inicialmente também era um filme que seria só pra internet, mas foi super bem recebido pela empresa e pelo público e eles decidiram veicular na TV. Tá esperando o quê? Parabéns pela famigerada, sucesso constante e estamos de portas abertas. Legal, obrigada a você pelo convite.